Rapaz, tu gosta de passar o dia todo dia aí jogando fricare Não é freefly não, menino É nada Ô, gente, o que é, meu filho? Que tu quer? Ô, gente Tira uns piões, Bih Tira o quê? Pioi, Lêndios Não sabe que eu tô quase cego não, meu filho Depois que eu peguei coronavírus, eu tô ruim da vista Ô, gente Nigero que meus amigos aí tão me esperando aqui no jogo Olha aqui, minha filha Que amigo Não tem nada a ver aqui não, minha filha Aqui não tem nada, 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 nada Pô, eu sei que tu tá cego mesmo Não tem nada não, minha filha, aqui não, minha filha Aqui não tem nada, daí é só ver a chama pra jogar, né? É não, minha filha Ô, rapaz Tô rindo bem aqui, ó Fazer um carro de comida Ai, minha filha Ai, minha filha Ai, minha filha E outro, ó Eles tão pegando pareia Correndo aqui, ó Vem aqui, parece que é um Vem aqui Rapaz Como é que é que é que tu não tirou nenhum ainda Deixa eu ver, deixa eu ver Ô, minha filha Olha o tamanho dessa lendiazinha aqui Já matou a bichinha aqui Ah, não é não, não é não Pensei que era, mas não é não É, tá bom Vai fácil eu ficar sem cabelo Deixa o bichinho aqui, né? Tá não querendo nem pioginho, nem Tá não querendo meu cabelo Não tem não, minha filha Não tem não, não tem não Não tem não, pega Pra tudo que tu vai Tá não querendo nem pioginho